O leirinho do nascimento dos santos de 52 anos acabou sendo agredido por um homem de 42 anos na manhã deste sábado onde segundo informações do agressor, a vítima teria tentado roubar uma certa quantidade em dinheiro além de um chinelo que pertence ao agressor por conta disso iniciou as agressões, onde o indivíduo acabou desferindo vários chutes contra a cabeça do senhor de idade Por conta das agressões, o senhor Olegindo ficou gravemente ferido e precisou ser socorrido por uma equipe do corpo de bombeiros e posteriormente foi encaminhado até o hospital regional de Sinop Já o agressor foi preso pela polícia militar nas proximidades de uma casa de apoio localizada no bairro Jardim das Palmeiras e posteriormente foi encaminhado até a delegacia de polícia civil No momento que estava tendo a agressão, foi informado o 190 e a minha guarnição, juntamente com o soldado Menezes deslocamos até a praça em frente à catedral Chegando no local lá, o bombeiro já estaria fazendo o atendimento da vítima Inclusive até o vídeo que uma senhora lá que estava no local gravou o momento da agressão mostrou o vídeo para a nossa guarnição e diante disso nós começamos a fazer rondas pela localidade passando pela catedral, por próximo ali da rodoviária e deslocamos nessas casas de apoio também momento esse que nós localizamos o agressor numa casa de apoio ali no Jardim das Palmeiras Tinha as imagens dele claras no vídeo, mas ele também não nega a agressão Isso, pelas características que tinha no vídeo e em conversa com o mesmo ele confessou que agrediu mesmo a vítima lá em frente à praça catedral por ter roubado um chinelo dele e 50 reais em dinheiro coisa que não foi localizada com a vítima lá ele alega de ter passagem pela polícia ele alega que seria crime de envolver no trânsito, bebida, essas coisas eu cheguei assim e foi daí eu falei com ele, eu não bati nas costas, não, mentira eu só dei, eu vim assim por trás, né e daí foi na frente dele, eu dei um soco e uma coisa mas você queria botar ele? não, dois, não eu dei um soco e uma coisa ele ficou bastante machucado? mas eu dei um soco bem dado, porque ele me roubou um soco, um soco, se tu dá um soco nela e ele dá um soco, um homem e uma mulher o homem tem mais força, eu tenho força diz bem, porque eu fiquei lá e ele me roubou lá dormindo entrou lá, pegou na barroca e roubou e não roubou as moedas da doação lá, porque o Cleber, o grandão lá, o porteiro, viu e tirou dele você já tem passagem pela polícia? aí eu fiz uma cagada, uma vida ali não, eu não falo, não é isso? só se vocês puxarem ali pra eu saber que eu não falo você não tem alguém? não não, eu fiz outra cagada mas não pode, outra não, é a mesma mas não é matar só que eu não falo e eu queria falar com a Uruida, posso falar com ela? não, a doutora Uruida segundo informações, esse homem já tem passagem pela polícia as imagens são de Francisco Herbert, Francia Aiveira, para o Sinop agora